Música Só um videozinho mostrando que o tunico não tá de gravata ainda, mas o cocô tá de lacinho e aqueles dois ali é o que? O tigre e o macaquinho, tem nome? É o macaquinho. Todo mundo de gravata e de lacinho, o Tobias fazendo a acupuntura aqui relaxadão, vai abrir a boca daqui a pouco, olha que maravilha. Uma gravata ainda, né? E os outros amigos três já tem gravata e lacinho, né Tobias? Você cada semana dá uma gravata com um amiguinho seu. Tá ótimo! Legal, ó, o Tobias só tem brinquedo próprio pra ele, ó. Repara só no olhinho dos bichos, dos brinquedinhos dele, que não são aqueles olhinhos de plástico, né? Ou de miçanga que sai e o animal pode comer e ter um corpo estranho e precisar até de cirurgia. Todos os olhinhos, ó, é muito importante dos bichinhos, dos cachorrinhos serem costurados, né? Bordados, né? Ou pintados, pra não sair em uma estrutura e eles não comerem, né? Porque tudo eles botam na boca, igual criança. Muito importante isso. Viu, Tobias? Você também é cultura. Vai pro videozinho lá do YouTube pros seus amiguinhos aprenderem a comprar brinquedinho certo pros bichinhos. O problema maior do Negão, do Tobias, olha que escova chique, gente, ó, Marco Boni. Isso que é bicho chique, tá vendo? A escova é importante ter bolinha na ponta. A gente vai aumentar o aporte sanguíneo da musculatura dele. Porque é dentro dessa musculatura que tem aquelas fibras nervosas livres, que é o ponto de acupuntura, que é o acupômetro. Então a gente vai aumentar o aporte sanguíneo da musculatura pra ativar mais ainda essas fibras nervosas livres, que são os pontos de acupuntura, os acupômetros. Ó, então com uma escovinha de bolinha na ponta, ó, a gente vai, ó, fazer, ó, uma escovação no bumbum, que ele tem displasia coste femoral, principalmente. Ele já é um cãozinho idoso, né, vai fazer 13 anos esse ano, não é? Quando a gente coloca o bulbo do pelo ao contrário do sentido onde ele cresce, ou seja, se a gente pentear assim, a gente tá penteando a favor do bulbo do pelo, né? Mas se a gente pentear ao contrário do crescimento dele, ó, tá vendo? Aqui tem uma resistência maior. Isso daqui a gente estimula mais ainda a musculatura e os vasos sanguíneos. Então a gente aumenta o aporte sanguíneo e isso é bom fazer quando o bichinho tem problema. É massagem na coluna, ao longo da coluna, na displasia coste femoral. É bom fazer aqui, ó, ó, deixa eu falar mais de longe aqui, ó, ó, pra cima, ó, com uma certa força. Você vê que eu nem seguro aqui. Eu seguro aqui, ó, justamente, ó, a bolinha na ponta é pra não machucar a pele dele. Eles até gostam, eles adoram, ó, e depois virar ele do outro lado pra fazer na outra bundinha, entendeu? Isso daqui parece coisas simples, mas que a gente sabe que depois que a gente começou a recomendar isso pra vários tutores de animais, aqui, ó, aqui é bom a gente fazer também na perna embaixo, mas eu tô com uma mão aqui só. Ó, é bom, ó, estabilizar o joelho, segurar o joelho, ó, botar a mão embaixo pra gente poder fazer essa escovação. Isso, isso aí, pra gente não promover nenhuma luxação de joelho, ó, pra gente fazer aqui. Pode fazer ao longo do rabo também, segurar a pontinha do rabo. Lembrar sempre, fazer até cervical, até cabecinha, porque aqui também é coluna, né, aqui também tem as vértebras. Isso daqui aumenta o aporte sanguíneo, dá musculatura, é uma coisa maravilhosa, e quando a gente instituiu esse tratamento junto com a acupuntura, melhorou muito mais, porque o sangue é nutrição, ele que nutre o músculo, né, e o músculo bem nutrido, as fibras nervosas ali estão num lugar bem nutrido, entendeu? Aqui, ó, e essa questão da escovação é bom pra aumentar o aporte sanguíneo na musculatura do animal, que é na musculatura... A gente fazer isso daqui, que aumenta o aporte sanguíneo na musculatura do animal, e é na musculatura que estão as fibras nervosas livres, que são os pontos de acupuntura, onde a gente tem que funcionar pra fazer aquela conexão direta com o sistema nervoso central, aonde vai secretar as substâncias, opióides endógenos, pra diminuir a dor, anti-inflamatórios, substâncias imunomodulatórias, analgésicas, relaxantes, enfim. Mas olha só como que é bom também, você fazendo essa escovação uma vez por dia, ou uma vez a cada dois dias, vai sair bastante pelo, nós estamos ainda nessa época de calor, mas troca pelo, por isso que todo mundo reclama, ah, tá caindo muito pelo e tudo, é a época de trocar pelo, tá? Então, olha só, a gente vai auxiliar também a troca de pelo, ó, tá vendo? Vai sempre sair bastante pelo, assim, isso é uma coisa normal, fisiológica, então vai ser benefícios pra várias coisas, ó, a gente, quando a gente faz uma massagem no cachorro, eu falo pras pessoas que isso é comigo, a gente alivia as nossas tensões, porque é uma terapia pra gente, não é? É uma terapia pra gente, porque animal é tudo de bom. Vai trocar o pelo de uma maneira saudável do animal, que isso é muito bom, a gente escovar uma vez por dia, e vai aumentar a parte sanguínea na musculatura, você tá fazendo uma microfisioterapia no animal. Olha só, então vão ser três benefícios em um só. Só tirar, vamos falar, tô vendo televisão, jornada nacional, fiz. Pronto, meia horinha, tá ótimo, o animal vai ficar, vai interagir muito mais com a gente, vai ficar mais carinhoso também, porque tem, eu tenho caso de animal, até a Lainjo Paranã, que tinha, assim, que iria mordiscar o dono, ou até eu, mas sabe por quê? Começou a fazer fisioterapia, o animal tá assim com a gente, ó, tá assim com o dono, tipo assim, bem mais dócil, porque sabe que o tutor vai lá fazer carinho nele, entendeu? Aí ele já associou que é uma coisa maravilhosa, então são vários benefícios, tá, negão? Ok, 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 ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok